Viva com mais calma. O que desejo no vídeo de hoje é contagiar você a viver com mais leveza, menos irritação diante dos contratempos da vida. Manter a calma não quer dizer que vamos ver a situação adversa como algo agradável. Nunca é agradável, mas entender que ficar irritado, espumar de raiva, gritar só nos afasta da possibilidade de desenvolvermos uma compreensão mais leve à mina do problema. Eu chego à simples conclusão de que a vida tem mais altos do que baixos e que vale a pena viver os dias com mais serenidade. No final das contas, o fato de termos coragem para continuarmos firmes, de pé, é razão suficiente para celebrar. A grande verdade, filhos, é que muitas vezes o que falta na vida, na vida minha, na sua, é gratidão.